Fala, Nação Tricolor, como é que vocês estão? Antes de começar esse vídeo, assiste o último vídeo que eu falei sobre o Hudson, que provavelmente pode vir para o São Paulo, que revira a volta. Te contei sobre o Diego Souza, falei os quatro nomes que o São Paulo quer anunciar até o Réveillon, vai ter contratação. Te contei sobre a aposentadoria do Kaká. Contei também o perfil de jogadores que o São Paulo quer contratar nessa janela. Falei sobre o Lucas Prato, que está na pauta do River Plate. Finalizei com o Zeca, lateral do Santos, que aguarda uma proposta do São Paulo, Palmeiras ou Corinthians. Agora nesse vídeo a gente vai falar do Tomás, que tem proposta. Vamos falar do futuro do Wellington e do Breno, se eles vêm para o São Paulo de volta ou não. Vou te contar os detalhes do Reinaldo, que você já estava sabendo em primeira mão aqui no canal. Vou te contar do Janzinho, se ele vem para o São Paulo ou não, como é que ficou a nova discussão de contratação dele. Vou te falar da novela Scarpa, que parece que não tem fim. Vou te contar do Gabigol, nome polêmico que surgiu de última hora, te falar os detalhes sobre ele. E por fim, eu vou falar do Vitor Ferraz, lateral direito, que todo mundo está na esperança do que São Paulo contratar o Santos. Falar rapidinho do Tomás. Você lembrou do Tomás, que chegou para ajudar no meio campo, era um jogador ambivalente, mal jogou, não foi aproveitado e também não agradou nas poucas vezes que entrou, né? Tem proposta do Universidade Chile. Tem contato com a gente até 2020. Lembrando que com 31 anos, o Tomás fez apenas 18 jogos pela camisa do São Paulo, com 2 gols. Antes de começar essa notícia, eu vou pedir para o editor colocar a imagem de vídeos atrás, porque eu falei aqui em primeira mão que o Reinaldo ia voltar para o São Paulo com o contrato estendido. Então, música de vitória para a gente. Então, por enquanto, Reinaldo pode voltar em 2018 e um passarinho me contou que, inclusive, pode estender o contrato. Pode ser, né? Vamos ver. Pois é, para a lateral esquerda, o São Paulo se reforçou com um reforço que já era nosso. O Reinaldo, que passou pela Ponte Preta em 2016 e pela Chapecoense em 2017, inclusive se classificou para Libertadores. Coisa que a gente não fez. Volta para o São Paulo com o contrato até 2020. Entendeu? Reinaldo será titular com sobra. Vai fazer frente ao Edmar e ao Júnior Tavares. O Júnior Tavares deve ser usado como moeda de troca em outra contratação. Já foi, inclusive, especulado. E o Reinaldo vem com moral para essa vaga. Foi tratado como prioridade para a renovação. Que seja muito bem-vindo de volta. Que faça uma excelente campanha. O Vini Spinoz, antes de sair da direção de futebol, chegou a dizer que o Reinaldo era o melhor lateral esquerdo na qualidade do futebol brasileiro. Você concorda com ele? Foi por isso que foi tratado como prioridade. Vamos ver se a gente não pega no pé do Reinaldo dessa vez. Vamos dar um tempo para ele se readaptar à casa, né? Vamos fazer aquele show de torcida que a gente fez em 2017, beleza? Pessoal, agora vamos falar de camisa 10. Vamos falar do Scarfa, de novo novela. Então, o São Paulo não fez ainda uma nova proposta, mas ainda tem interesse no jogador. Mais dificuldades. Grêmio entrou na briga também. Cruzeiro também entrou na briga. Lembrando que o Palmeiras e o Corinthians também estavam na briga. Palmeiras chegou a fazer proposta recusada pelo Fluminense. O Corinthians fez proposta também recusada pelo Fluminense. E o Fluminense disse que se não houver uma boa compensação financeira e técnica, ou seja, jogadores em troca mais dinheiro, ele não irá abrir mão do Scarfa. E chega a ser estranho que o Abel Braga já autorizou a diretoria a vender, negociar ou trocar o jogador. Vamos ver, porque a última oferta do São Paulo foi de 11 milhões, mais 3 jogadores. E eu não vejo como melhorar isso daí. Vamos ver o que o Raí vai fazer. Pessoal, no último vídeo a gente falou pra vocês que o Raí chamou o Bahia pra rediscutir toda a negociação do Janzinho, o goleiro que já tava quase acertado. Acertado, aliás, verbalmente, desde a época do Pinote, não é verdade? Agora o Janzinho já está com as malas prontas pra se mudar pra São Paulo e deve ser anunciado muito em breve. O que acontece é que o Bahia tava pedindo cerca de 15 milhões, mais alguns jogadores. Chegou a se rediscutir pra 8 milhões. O valor ainda não foi divulgado, mas já está certa a contratação. Certa eu não digo, certa é só quando tá assinado, né? Mas verbalmente, pela segunda vez, já está certa a negociação e o Janzinho está de malas prontas pra vir pra São Paulo. Se realmente vier, que seja muito bem-vindo. Lembrando que ele não virá pra ser titular absoluto. Vai dividir com o Sidão entrando aos poucos. Conforme ganha maturidade e consciência do Dorival, que deu amém pra sua contratação, pode vir a ser titular no futuro. Você que tinha esperança do São Paulo contratar o Vitor Ferraz, que já uma época tava fácil de vir, outra época tava difícil, depois tava fácil, agora ficou difícil de novo. O Santos trocou de presidente. Lembra? Dia 9 de dezembro teve eleição presidencial e trocou de presidente. Então reformulou tudo. A área de futebol, comissão técnica. Reformulou toda a equipe geral. Essa nova equipe do futebol do Santos entende que o Vitor Ferraz é lateral de seleção, entende que o salário dele estava abaixo das expectativas, entende que o contrato dele também era de um vínculo muito pequeno, porque acabaria em dezembro de 2019. Ou seja, ele ficaria livre muito rápido, no meio do ano que vem, certo? O Vitor Ferraz já não sabia mais qual era o futuro dele. Tava aguardando proposta e uma delas era do São Paulo. O Santos deve se reunir com o empresário do Vitor Ferraz ainda nessa semana, antes do Natal, pra oferecer um salário melhor e um contrato de pelo menos mais 3 anos. Então vamos ver se ele fica no Santos ou se ele vai ouvir outros propósitos. Pessoal, o São Paulo já conhece o valor do Gabigol se realmente quiser o garoto por uma temporada. Por uma temporada, o Inter de Milão está pedindo cerca de 600 mil euros, o que dava mais ou menos 2 milhões e meio de reais pra ele ficar. Seria exatamente o valor que o Benfica pagaria por 6 meses de jogador. Mas já existe um ponto de dificuldade que é o salário. O Gabigol ganha cerca de 1 milhão de reais por mês. Pois é. E a Inter de Milão disse que só vai arcar com até 1 terço do salário dele. Já sabemos que bateu no teto de São Paulo. Então o Raí vai ter que conversar muito se realmente quiser anunciar o Gabigol muito em breve. Santos, Flamengo e o que se diz sem dinheiro, Cruzeiro, estão atrás do Gabigol também. O Santos chegou a ter um acerto apalavrado diretamente com o jogador, mas não entrou em consenso financeiro com a Inter de Milão. E agora o São Paulo também está fazendo proposta. Vamos ver. Gente, pouco tempo e é muito assunto. É assim que funciona a janela do São Paulo. E tem um monte de nome que vira novela. Eu estou tão ansiosa quanto vocês. São Paulo anuncia logo as contratações. Nesse dia 3 de janeiro já estão todos os jogadores lá pra Dorival começar uma temporada em tempo. E não atrasado. É o mínimo que essa torcida merece. Não é o último vídeo do ano, mas já estamos em clima de Natal. Me responde aí nos comentários o que você gostaria de presente do São Paulo.